O aço dos meus olhos E o féu das minhas palavras Acalmaram meu silêncio Mas deixaram suas marcas Se hoje sou deserto É que eu não sabia Que as flores com o tempo Perdem a força E a ventania vem mais forte Hoje só acredito No pulsar das minhas veias E aquela luz que havia Em cada ponto de partida Ah, muito me deixou Ah, muito me deixou Ai, coração alado Desfolharei meus olhos Neste escuro véu Não acredito mais No fogo ingênuo Da paixão São tantas ilusões Perdidas na lembrança Nessa estrada Só quem pode me seguir Sei que sou eu 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 Ai, coração alado Desfolharei Desfolharei meus olhos Neste escuro véu Neste escuro véu Não acredito mais No fogo ingênuo Da paixão Da paixão São tantas ilusões Perdidas na lembrança Nessa estrada Só quem pode me seguir Sou eu 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 Coração malato Desfolharei meus olhos Neste escuro véu Não acredito mais No fogo ingênuo Da paixão São tantas mil dores Perdi nasce na lança Nessa estrada Pode, pode, sei que sou eu Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Corazão